O Desmonte do País Não pode mais prosseguir É necessário e urgente Com Lula de presidente O povo volta a sorrir Com a fome e a miséria Confesso que me comou Por isso digo que o Lula Precisa voltar de novo Quem podia comer carne Hoje está comendo ovo Chega de ódio e firula Vamos eleger o Lula Com a força do nosso povo A maldade e a miséria Tomou conta do país Falam de arma e de ódio E o povo está infeliz Peço que preste atenção No que o nosso Lula diz Com amor e experiência E ele não